Música Isso, comecei para soltar mais, esse é o que está bem desalignado Ótimo, barriga para cima Isso, comecei para soltar mais, esse é o que está bem desalignado Ótimo, barriga para cima Enchei o pulmão de ar e quando soltar relaxa bem os ombros Solta Enchei o pulmão de ar e quando soltar relaxa bem os ombros Solta Um pouquinho menos, isso, isso Ótimo, vai mais um pouquinho Ótimo Enchei um pouquinho menos, isso, isso Ótimo, vai mais um pouquinho Ótimo 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 Ótimo